Música Aí eu vou cantar uma coisa, mas assim, eu canto, coro responde Lá no mar tem areia, areia Tem areia do mar, areia Tem areia boa, areia A gente pereira, areia Lá no mar tem areia, areia Tem areia, tem areia Areia A gente pereira, areia Vai, cadê o amor? Marinheta 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 O bebo em Lima tem o tempo, mudou o sol ou não Para o que vai deixar não, que a mulher vai deixar não A Luma de Areia A Luma de Areia A Luma de Areia A Luma de Areia